Lutar cansa, conquistar alguma coisa gasta energia, não para não querido, não para não porque você está cansado, eu sei, luta cansa, as lutas minam a nossa energia, eu sei, tem hora que você está com vontade de entregar os pontos, eu sei. Talvez o seu problema é muito maior que você, a tua luta é muito mais forte que a sua, que a sua energia, o seu problema é de uma grandeza que eu não posso nem dimensionar. Apesar de cansados, apesar da fadiga, apesar do trabalho, apesar de toda a luta, querido, 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 já cansados, mas ainda perseguidos, até que eu conquiste a vitória e tenha paz, porque vai vir tempo de paz, você não vai viver em luta o tempo todo, não, continue, não pare, siga em frente, a vitória está perto, a vitória vai chegar, a porta vai ser aberta, inimigos vão cair e você vai ter paz. Não existe vitória sem que haja luta, vitória significa que alguém perdeu e outro ganhou, quem ganhou, você, quem perdeu, a tribulação, teus adversários, quem se levantou contra você. Música E você vai ter uma vida vitoriosa, se prepare para lutas. Se você quer ter vitória nessa vida, você vai ter que lutar contra as suas limitações, você vai ter que lutar contra a maldade dos outros, e você vai ter que lutar contra a concorrência. Não pensa que na vida, você vai conquistar coisas com moleza. Nessa vida, se prepare para lutar. Se você quer ter vitória, Se você quer ter uma vida de vitória, aqui está o preço da vitória. Se prepare para correr risco. Risco de perder uma posição, risco de perder até alguma coisa que você tem posse, porque para você subir na vida, para você conquistar um patamar maior, você corre risco. Se você quer ser vitorioso aqui nessa terra, se prepare para correr risco. Se você quer ser vitorioso, preço da vitória. Se prepare para gastar tempo. Se você quer ser vitorioso, você vai gastar tempo para se preparar. Você vai ter que gastar tempo para estudar. Se você, meu irmão, quer construir alguma coisa boa para a tua família, se prepare para gastar tempo. Não se conquista nada da noite para o dia. Não se conquista a vitória de uma semana para a outra. Se gasta muito e muito tempo. E para ser vitorioso, você vai ter que lutar. Vai ter que correr risco. Vai ter que gastar tempo.